E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô muito de boa hoje porque eu tô indo desafiar, mano, um Audi R8. Eu chamei o Ian aqui pra ir junto comigo, ele nem sabia disso. Mas mano, nós tá indo pra um grande desafio, mano. Puxa, maria. Aquele branquinho lá? Nós tá indo desafiar o Audi R8 branco lá da Higienópolis Imports, moleque. Vai ser massa, hein? É aquele mesmo que eu trollei vocês, tá ligado? Só que eu vou lá, mano, porque eu tenho que fazer um desafio pra ele da seguinte coisa, mano. Cês tão vendo que meu R8, mano, ele tem um ronco assim muito louco, né, mano? Os motorzão aqui, V10, bichão aqui, ronco. Vou dar uma ligadinha aqui pra vocês entenderem o ronco que eu tô falando. E nesse momento eu vou sair daqui e vou lá na loja porque eu tenho um desafio pra fazer pro Carlinhos, mano, que é dono daquele Audi R8. Na hora que eu chegar lá, cês vão entender qual o desafio que é esse que eu vou fazer pra ele. Antes, eu vou dar uma ligadinha aqui pra vocês verem o ronco do carro, né, mano? Pra vocês verem aí o jeito que vai ser a brincadeira. O ronco do meu carro tá desse jeito aqui, mano, que cês tão já ouvindo aí, né? Esse é o ronco do meu R8. Olhando de fora, é desse jeito, ó. Nossa, sim, mano. Cês tão vendo que... tá roncando, né? Tá roncando pra caramba. Vamos lá na loja porque a gente vai desafiar ele. Enquanto isso, eu quero pedir pra você já deixar o likeão e se inscrever aqui no canal. Vou levar o Ian junto comigo pra ele presidenciar isso aí e vamos rezar aí, né, mano? Pro dono da loja aceitar o meu desafio. Ele ainda não conheceu o meu carro, ele vai conhecer agora. Então, bora lá porque a gente tem um desafio aí pra fazer ao dono do Audi R8 branco. Detalhe, mano, aquele Audi R8 é brabo. Então, mano, se ele aceitar esse desafio, eu tenho minhas precauções, eu tenho meus medos, sabe? Então, eu confesso pra vocês que eu tô com um pouquinho de medo. Mas, o dia que o meu R8 tiver medo de outro Audi R8, eu pinto ele de rosa. Então, mano, bora lá. Nenão, o dia que ele tiver medo, eu pinto ele de rosa. Tem medo do quê com isso aí, filho? Não é de nada. Aqui, ó. Aqui, ó. O poçante da NASA. Na NASA. Nem a NASA acompanha o bicho, mano. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bora comigo, Ian Tube? Bora, bora. Bora comigo? Chega mais, Ian Tube. Chega mais. Adentra aí. Tá bem apertado aí? Esse Uno é nave demais, parceiro. Ocupa muito espaço, tá ligado? É, dava pra ir mais um pouquinho, mas eu vou arriscar. Sonzeiro aqui, rapaziada, ó. Tive que colocar um cartão de memória, galera. Ó, pra vocês verem, ó. Vou abrir aqui. É o Transformer? É, lá. Ó, tive que colocar um cartão de memória, galera. Porque esse carro não tem Bluetooth, mano. Apertei aqui, ó. Fechou. Um carro desse não tem Bluetooth, né, velho? Que bagulho bizarro. Mas eu não entendo, sabe? Não tem Bluetooth e nem entrada USB. Isso que ele é um modelo 2014. Se fosse um modelo mais antigo, sei lá, tipo 2010, até entenderia. Mas 2014, mano, é estranho, né? Não é tão estranho quanto a gasolina. Que eu enchi ontem. Nossa. Tá bebendo? Tá bebendo, hein? Bom, fica de enrolação. Vamos lá, porque a gente tem um desafio a fazer pro nosso amigo Carlinhos. E vamos ver se ele vai aceitar. Ó, partiu. Vamos nessa. Mano, cheguei aqui, tá ligado? E fiz o desafio aqui pro Carlinhos. Carlinhos aceitou o desafio. Salve, salve, Mike. E o desafio é o seguinte, velho. Qual dos dois R8 berra mais? É. Ele já até separou aqui, ó. A nave. A nave é essa, rapaziada. A nave que nós fez a trollagem lá em casa. Que o Ian Tube achou que era minha. Achei. Né? Depois veio, né? Mas depois veio essa aqui. Mas aí é o negócio que o Naitá pra ver aqui hoje. Qual que berra mais? Porque essa aqui tá com qual escape, ô Carlinhos? Essa é o escape Borla. Borla? Borla. Borla ataque. Mano, ó. R8 branca. 2014. V10. Câmbio S-Tronic. É o mesmo modelo do meu. Tá ligado? É o mesmo modelo. É o mesmo carro, galera. É o mesmo carro, né? Tô aqui pra ver qual que berra mais. Qual que vocês acham que vai berrar mais? Tipo assim, tô na cruel dúvida aqui, mano. Uma dúvida cruel assim, porque eu já vi esse carro roncando e eu tô começando a ficar com medo, sabe? O que você acha? É, eu não sei. Não lembro agora. Tô acostumado com o do vermelhinho, né? Ó, vou fazer o seguinte. Ó, vou ligar aqui e vamos ver qual que vai berrar mais, mano. Não sei, velho. Tô na cruel dúvida, hein? Vamos ligar aqui o trem. Aí. Já ligamos aqui. Ligou o electrônico. Será que berra mais? Hã? Vai ali atrás, né? Vamos ver. Mano, o ponto do meu carro é forte, tá ligado? Agora eu quero ver aquele ali, mano. Quero ver aquele ali. Ó, já que você aceitou meu desafio, mostra esse CR8 seu ronca mais com o meu. Posso falar. Vamos ver, o desafio tá feito. Você aceitou. Posso falar que já estuprei, né? Acabou. Não, só acredito vendo, entendeu? Você tá falando que ganha, né? Fica ali no... Se eu perder esse desafio, eu vou ser obrigado a colocar um outro escape no meu carro. Tá, eu pago churrasco. Pode ser. Já ganhamos churrasco. Carne, carne sempre bom. Oi, já veio com maldade, Thiago. Vizinho do prédio adora. Rapaz... O que você acha? Quem vai pagar o churrasco? Nossa, eu falei... Não, vai valer o churrasco. Eu falei que se eu perdesse, eu colocava aí... Hã? Eu falei que se eu perdesse, eu ia pegar esse e comprar um escape. Ele falou, eu pago churrasco. Ficou que eu tenho dinheiro. Até o vizinho jogou um ovo agora, hein? Jogou um ovo? É, acabaram de ler. Você falou antes de jogar um ovo aqui, ferrou, mano. Mas e aí, rapaziada? Tô achando que, mano... Que o Nair perdeu aqui, hein, velho? Não deu pra nós, não, velho. Tô achando que o Nair passou o brunho aqui, mano, ó. Caraca, velho. Escapando o negócio aqui, tá perrante, hein, velho? Caramba. Vocês acham que o Nair perdeu isso aqui? Eu tô achando que o Nair perdeu, hein, velho? O que você achou? Tá perdeu, velho. Não teve boca, né? Infelizmente, não teve boca. Não teve boca aqui, não, hein, velho. Você também viu, né, Chico? Essa vergonha foi ao vivo. Tá aí. Ah? Hã? Pode ser vergonha, não? Pega o vizinho lá. Pega o vizinho que tá gostando lá. Dá um salve pra ele. Salve, vizinho! Deu treta ali, hein? Deu treta com o vizinho ali, mano. Tem um vizinho lá no prédio, lá bravo, mano. Eita, pô. Tem que pôr mal todo aqui, Carlinho, pra proteger. Mas o negócio agora é o seguinte, né, velho? Vamos arrancar esses cabos. Vamos arrancar lá, velho, cara. Só trocar. Puxa ali o para-choque, né, mesmo? Vai puxando aí. Ninguém vai ver, não. Sai aqui, só puxar. Hã? Mano do céu. É, eu vou ligar mais uma vez. Só pra gente pegar e ter certeza, né? Pra eu ter certeza aqui que deu ruim. Vou ligar mais uma. Ligar mais uma aqui. Ih, já era. Pô, escape, precisa do escape. Já era. Não vai ter jeito, velho? É, vai ter que trocar, mas... Precisa do escape. Puxa. Ó, realmente não teve jeito, mano. O R8 branco levou aqui. Ganhou no ronco, tá ligado? E depois dessa, né, vou ter que preparar meu carro pra mudar esse escape. Não vai ter jeito, mano. Porque como que nós vai causar igual esse aqui? Mano, bagulho causa demais. Cê é louco. Cês viram o corte de giro com o escapão, mano? Que bagulho louco, velho. Mano, não tem nem o que falar, né, mano? Não tem nem o que falar mesmo, velho. Ó, tá de parabéns. Tá de parabéns. Ganhou, ganhou aí. É aí. Eu vou colocar o escape, cê vai pagar um churrasco. Ia, né? Ah, eu não. Ué, não, mas foi o que ele falou. O que ele falou. O homem, cadê uma palavra? Se eu ganhar, cê paga o churrasco. O helicóptero vem aqui atrás de nós. Ó, fazer o seguinte, então. Quando eu fazer o escape, né, tira outro duelo. Tá bom. Daí vai valendo o churrasco. Fechou. Aí pode ser? Fechou. A gente descansou na... Tem uma churrasqueira ali, não precisa nem de gente descansar. Tem, tem, tem. Vamos embora. Você tá com medo, né? É, rapaziada. Desafio foi aceito. Fizemos aí a disputa aqui entre os dois R8. O vermelhão versus o branco ali. E, mano, fico meio que já olhando aqui os carros, né? Nem quase não viu ver os carros aí nos últimos tempos, né? E, ai, 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 aqui, ó. Ó, um dia sai essa aqui, hein? Um dia sai uma dessa, hein, rapaziada? Mas não vai ser nem uma dessa. Vai ser um huracã, mano, um dia, velho. Eu sou apaixonado por carro motor V10, sabe? E o Audi R8 foi meu carro de entrada nesse mundo. E quem sabe um dia, mano, eu não vou ter uma huracã. E ainda vai tirar um duelo doido, tá ligado? Um duelo aí, huracã versus esse aqui. Aí eu quero ver. Aí não tem, não. Aí... É. Aí o motor é parecido, tá? Dependendo, mano. A briga é boa. Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. O que vocês acharam? O comentário de vocês é muito importante. Vou estar de olho aí. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Me segue lá no Instagram. Eu ando postando muita coisa por lá. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Ui. Tchau. 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 Tchau.